Fala aí pessoal, como estão vocês? Sejam bem-vindos a mais uma trip pré-episódio. Hoje estamos aqui para falar de Dot & Bubble e dessa vez o convidado aqui para nós teorizarmos, bater um papo antes da estreia do episódio, dessa sexta-feira, é o meu grande amigo e parceiro de Big Finish, de ouvir áudio do Big Finish, o Ness, que está novamente aqui entre nós. Se apresente aí, Ness. Opa, galera, aqui quem fala é o Ness e promete o episódio dessa semana. Será? E a gente já pode começar falando sobre essa coisa de que alguns fãs estão meio que já deduzindo com a antecedência. Já estão falando que esse episódio vai ser o pior da temporada, que o episódio vai ser ruim e que o Next Time não passou uma boa impressão. Mas, assim, no meu caso, me chamou muita atenção. Tanto é que eu já comentei até em vídeo que esse episódio era o que me chamava mais atenção antes de eu ter visto o Next Time do Seven Tree Eyes, né, do episódio anterior. Pela estética, assim, né, tipo, bem estópica, assim, lembra bastante Black Mirror, uma parada assim. Então, o que você acha dessas declarações aí, com antecedência dos fãs, você acha que faz sentido ou você vai mais na linha de pensamento que a minha, assim? Eu vou mais na linha de pensamento com você. Eu concordo que a estética desse episódio é muito atraente. Ela é limpa, artificial, tem um toque estranho nela. Acho que ela passa algo muito único. Aí, sobre os comentários dos fãs, é complicado, né, tipo, só tivemos 20, 30 segundos de cenas de todo o episódio, então, criticar ele, assim, de forma, com tanta antecedência é um pouco afobado. Sei, assim, não sei se passou um tom meio, talvez, infantil pra eles, mas pra mim, eu não consigo ver motivo. O que você tem ali, provavelmente vai ter esse conceito da bolha, né, tendo esse meio de comunicação no rosto dela, com uma bolha formada no rosto dela. E aí tem os monstros, né, que parecem umas lesmas gigantes, assim, e tal. Chamou bastante atenção também a fotografia, as cores, são cores bem claras, assim, lembra bastante vários episódios de Black Mirror, assim, sabe? Uma parada bem histórica, assim, bem interessante, tem até uma parada do que, meio, Happiness Patrol, né, e Paradise Towers, assim, aquela coisa de, ah, é um lugar onde você tem que ficar feliz, você precisa ficar feliz, uma parada meio assim, né? O vislumbre que a gente teve no Next Time, outras cenas, os cenários, são uma arquitetura bem pra agradar aos olhos, pra manter todos felizes, né, tipo, é tudo muito, sem, sem, tudo muito curvado. Não tem muita, as cenas que eu vi no Next Time, outras cenas, não tem muitas esquinas, não tem muitas pontas afiadas, como se fosse uma arquitetura amigável. O próprio conceito da cidade se passar dentro de uma bolha, ou não se chamar Final Time, né, que é tempo bom. O Russell pode ter jogado umas sacadas muito interessantes pra esse episódio. É, e tu tinha me falado, em off, que essa foi uma ideia, já era uma ideia, né, do, que veio lá de 2010, do Russell T. Davis, que ele compartilhou, na época, com o Stephen Moffat e com o Matthew Smith, com aquela guia, só que acabou não indo muito pra frente, porque o roteiro, né, a escrita, requeria muita coisa da parte da produção, tipo, requeria um orçamento maior, que o Doctor não podia cobrir, na época, né, então é bem interessante. Isso aqui já é uma ideia antiga, lá de 2010. Sim, prova que o roteiro já estava no forno há bastante tempo. Até uma pena que a gente não pôde ver, mas esperamos que, esperamos e acreditamos que dessa vez, agora que o episódio vai ser feito, realmente, seja grandioso, tanto quanto o Russell, queira que seja, já que, né, ele comenta que o episódio ia acabar sendo caro demais pra o orçamento que eles tinham na época. O próprio Angel Gatwa, né, chegou a comentar sobre o final, que o final do episódio vai ser impactante, né, ele vai ter uma cena, algum momento específico que vai ficar muito bem guardado na cabeça dos fãs. E aí, o que seria esse final impactante? Será que isso tá associado a um rumor, né, que foi o próprio Nes que me trouxe em off também, relacionado a uma mensagem antirracista? Seria algo, assim, tipo, estrondoso, um tapa na cara, no R.C. Davis, nos preconceituosos e, sei lá, nos racistas? Bem, dos rumores que eu vi, eu espero, e toda o que a estética veio mostrando e o que o Russell T. Davis comentou, né, que comentou que esse vai ser o episódio mais Black Mirror da temporada, eu espero que o rumor seja verdade, porque, como comentado, né, no episódio que vai ter uma mensagem antirracista, é bastante interessante pra temporada, justamente agora que o doutor é um homem negro. E sobre o rumor, o rumor que eu vi, né, comenta sobre que, no final, o doutor vai acabar salvando os pessoas, a população de Farnetheim e vai descobrir que a população, na verdade, era uma população eugenista, uma população racista, que eles não tinham pessoas de outras raças ou cores presentes lá. Ele ia acabar indo embora em puro desgosto daquele local. Teria uma mensagem muito interessante pra se passar e comentar, né, que como é uma bolha, essas pessoas preconceituosas, elas são presas e cegas ao problema que, na verdade, vem delas, que o problema está no mundo, elas gostam muito de enxergar. É, tipo, essa ilusão, né, de, tipo assim, ah, ela achar que a bolha dela ali é o mundo realmente, mas, na verdade, não, sabe? Na verdade, tipo assim, sai dessa tua bolha, deixa de ignorância, sabe? Não é assim, mundo, não é desse jeito. Vai ser muito interessante. Eu não sei o porquê o pessoal está achando que esse episódio vai ser, sei lá, o mais fraco ou ele vai ser ruim. Tem tudo pra ser um episódio completamente fora da rua de tudo que Dr. Ru já fez, né? E uma outra coisa que é muito interessante também, que a gente vem observando nessa temporada, é que essa temporada, ela não é uma temporada pra agradar aquele fã, principalmente aqueles que defendem, assim, né, a fundo mesmo, a questão das histórias de Dr. Ru, que eu chamo de corre-corre, né? Aquela coisa, aquela mesma receita de bolo, que não significa que é algo ruim, mas é aquela coisa. Doutor e Companion viajam com a Natália, eles vão pra algum lugar, se deparam com algum monstro, algum vilão da semana, resolvem e voltam. Então, a gente consegue ver que cada episódio tem a sua própria identidade, não só no quesito de produção, mas até mesmo de conceito. Existe toda uma profundidade, assim, até mesmo do entendimento, né? Toda uma questão detalhista, assim, pra pôr até em tela as coisas, né? Como a gente viu no 73 Yards. Tá algo mais além do que uma visão superficial só da coisa, entendeu? Que tem mais camadas, esses episódios agora já tem camadas e cada um tem o seu estilo, né? Tipo, cada um tem o seu próprio estilo narrativo, seu próprio estilo de estética e isso é muito legal, né? Se o Dr. Ru, no caso, seguir esse caminho, eu super apoio. Sim, trazer uma identidade visual pra toda a obra. Cada episódio tem sua narrativa única. Mais uma coisa que eu quero comentar, em relação ao cast, que, assim, sobre os nomes dos personagens, a personagem da Kelly Crooker, né? Que vai ser a Lindy, né? Que vai ser, talvez, a personagem principal. Que vai ser guiada pela Ruby pelo doutor. Talvez através do sistema lá de comunicação da bolha, né? Ela possui o sobrenome igual ao da Penny Pepperbin, né? No caso dela é Lindy Pepperbin e o outro é Penny Pepperbin. E essa Penny é a Susan Twist. Então, gera toda uma curiosidade. O que será que essa personagem da Susan Twist tem em relação à Lindy? Ou será que ela vai estar diretamente envolvida? Não sei, será que ela é um twist também no final? É curioso, né? Tipo, bem curioso mesmo. Pode ser tanto isso, mas pode ser tanto só um cast de, tipo, ela ser a mãe ou um parente próximo da Penny. Mas sabemos que, desde todas as oparações da Susan, ela dá algum tipo de... Ela é alguma coisa importante no plot, de certa forma. Ela move o plot de alguma forma. Pelo menos não nos dois primeiros episódios, mas em Boom. Ela é o computador lá, principal. Ela faz isso tudo acontecer. Ela é a IA aqui. A visualização da IA do sistema. E nesse do 73 IA, diz ela que começa todo o mistério das pessoas ficando loucas a encontrar com a figura. A figura da moça que fica perseguindo a Ruby. E aproveitando aí, né? Falando da Lindy e da personagem da Susan Twist. Muito curiosos esses nomes dos personagens, né? Do cast. Tem uns nomes bem curiosos, assim. Como a própria Lindy e Pepper Bean, né? Pra melhorar, assim, essa nossa visualização dos nomes, pra vocês verem só como os nomes estão meio... Meio, assim, meio estranhos. Voltados pra algo mais cômico. A nossa grande amiga Helena, lá do grupo do Dr. Rubensh, acabou fazendo uma abrasileirada, podemos dizer assim, dos nomes, né? Pra, assim, trazer uma noção mais clara, assim, pros brasileiros, né? Que não é todo mundo que manja de inglês e tal, né? Então, assim, a Lindy, no caso, seria mais ou menos Lindinha Pimenta Feijão, podemos dizer assim, sabe? E aí tem o Rick Setembro, que seria o Ricardinho Setembro. E tem um que é bem polêmico, que é a Ruti Pai, né? Que, se você trocar algumas letras do Ruti, dá pra você traduzir pra uma outra coisa, né? Que seria a Torta Vadir, aí, né? Censura, entendeu? Mas, né, ainda bem que não trocaram essas letras aí. Gothic Post seria o Paulo Gótico, o Dr. P seria o Doutor Bijo, as gêmeas de Rotterdam, né? A personagem da Susan Twist seria Moeda Pimenta Feijão, que seria a parentesca da Lindinha Pimenta Feijão. Só pra vocês terem uma noção, assim, de como os nomes estão... Eles estão voltados mais pra algo cômico. Até parece meio que, sabe, nickname de rede social, tipo do YouTube, do Twitter, né? Que os caras meio que inventam um nome pra eles mesmos, e é isso, sabe? Caraca! Sim, algo bem... Uma coisa bem cartunesca. Bem... Muito único, usa o nome da própria cidade, né? Tempo Bom, ou Pine Pine, Dortomijo, Lindinha, Lindinha Pimenta... Lindinha Pimenta Feijão... Então, talvez seja uma piada do lance de fazer uma cidade cômica, de um cartunesca, onde os objetos têm seus nomes, têm umas placas dizendo o que eles são. Talvez seja uma crítica, não sei, a pessoas que... Tipo... Como pode se passar no futuro, as pessoas perderam a habilidade de reconhecer objetos simples do cotidiano, precisam de placas, para analisar o que são. Então, não sei, vamos saber no episódio. Então, voltando ao lance que eu tinha comentado rapidamente, né, do... O pessoal está associando com o Happiness Patrol, Paradise Towers, tem até um lance comigo com o Macra Terror. É... O que você acha, né? Você acha que vai acabar associando bastante com o conceito das histórias, ou até mesmo um conceito repetido, até bem parecido, como esse lance da Fine Time, né? Com o lance do Happiness Patrol. Eu acho que pode... acho que pode ter alguma similaridade de, tipo... As lesmas controlarem o sistema e fazerem alguém de alvo para ser consumido por eles, tanto que... Não sei se foi um erro do próprio sistema, de, tipo... Como a gente vê no final do Next Time, quando o elevador abre, a IA começa a sinalizar que você tem que andar para frente, na direção do bicho. Talvez eles controlem o sistema, obrigando as pessoas a irem em direção a eles, sem eles perceberem e... Temos que ver. Eles são só criaturas que estão invadindo o local porque, como mostram no começo do Next Time, a cidade é cercada por uma bolha e talvez seja um planeta alien onde essas criaturas são ativas ou eles só invadiram e começam a consumir as pessoas ou eles são bichos inteligentes. Acho que só o episódio vai nos responder essas perguntas. É isso, Beto. E aí Legenda Adriana Zanotto